Esse muro aqui já estava com esse reservado. Isso aí não é meio antiético no mundo da pichação? Não, não é não. Grafite é um outro estilo de pichação. A pichação é ilegal, ela não é autorizada, ela não é bonitinha, certinha. De modo a dizer assim, esse muro é meu, ninguém pega não. O muro está aí, a pichação é dessa maneira que funciona. Eu acho que eu vou tocar aí na casa para falar com ela. Oi? A gente vai acabar me colocando mal lençóis, né? Você não disse que ela autorizou? Mas talvez nem esteja também aí, entendeu? Mas pode até me complicar, né? Mas se ela autorizou, tudo bem, né? Não, lógico que não. Entendeu? Como assim? Não entendi. Não, fica meio complicado ficar expondo a pichação tanto assim. Não é bem assim, né? Ficar pôndo a minha pessoa. Um dia eu passo aqui, né? Vai pagar até mal, de repente ela não pode gostar, né? Não, eu só pensei que se ela autorizou, tudo bem a gente falar com ela. Todos os dias, Rob pedala 50 quilômetros entre ida e volta do trabalho. Ele é um pichador veterano em atividade. Começou aos 16 anos. Já fiz aí junto com meu amigo aí, com o parceiro meu das duas. Novo parceiro, né? E essa daí, para mim, foi uma das melhores que eu fiz, né? Que eu fiquei até surpreendido com a dinâmica que o picho ficou, né? Ali, o que está escrito antes de sujeitos? É, ali é um símbolo da nossa grife, nada somos. A grife na pichação abrange várias gangues. Uma delas é a sujeitos, de que Rob faz parte. E aí, quando você veio pichar isso aqui, ninguém falou nada? Não, tem uns que passam, xinga e tal. Ô, pichador, filho da... tipo, xinga. Mas nem sabe qual é o propósito, então a gente não dá muita atenção. Até porque também não pertence à pessoa. De que é isso aqui? Vamos nessa? Vamos, vamos sim. Fechou. Então, ó, dessa vez a gente já te encontra na tua rua. O Rob chegou antes da gente, de bicicleta veio até mais rápido. Essa aqui é a casa dele. Sem nenhuma pichação, né? Detalhe. Rob, cadê a pichação na sua casa? Na minha casa não tem nenhuma. Por que não? Por que não? Dentro da minha casa não, né, pô? Como assim? Dentro da minha casa não pode, não existe. Aqui é o descanso ao lado, tranquilidade, né? Aqui não pode ter nenhuma. Só na mente e no coração, mais nada. Nas ruas, né?